Estamos recebendo no Consumidor RS o ilustre presidente do Secov RS-HM, Moacir Schuchster. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado por me receber mais uma vez. É sempre um prazer falar contigo, uma pessoa culta, que sabe se expressar muito bem e deixa a gente muito à vontade quando conversa nesse teu horário aqui. Muito bom, estou à disposição. Muito gentil da sua parte, presidente. O Secov, presidente, há poucos dias lançou o seu Panorama do Mercado Imobiliário 2020. É uma publicação muito rica para quem trabalha no segmento imobiliário, em todas as áreas, compra, venda, locação, aluguéis, enfim, porque ele traz uma radiografia do Estado, da capital, enfim. O que o senhor poderia nos passar de informações sobre esse panorama do mercado imobiliário de 2020? O que lhe chamou a atenção positivamente e o que lhe chamou a atenção negativamente, presidente? Muito bem. O ano de 2020, como todo mundo sabe, foi um ano diferente. É um ano em que apareceu a pandemia e a pandemia interferiu fortemente em todas as atividades humanas. não houve escapatórias, porém, a primeira coisa que eu percebi e que eu acho notável, viu, Apel, é a capacidade de resiliência das pessoas. Eu acho isso extraordinário, porque a gente percebe, percebeu que durante o ano de 2020, os primeiros meses foram de perplexidade. E não foi só no remobiliário, eu acho que muitos anos foram de perplexidade. Nós vemos, eu já vi também, ouvi depoimentos de médicos, onde eles se declararam perplexos ante uma nova doença e eles não tinham literatura para combater isso aí. Então, era com experimentação, isso e aquilo, e foram se realimentando e aos pouquinhos foram criando musculatura para enfrentar essa doença. É bem verdade que ainda não encontramos uma forma de nos precaver ante essa epidemia, a não ser as vacinas. As vacinas que têm de 80% a 90% de, digamos, deficiência, mas já é alguma coisa. O grande problema que nós estamos enfrentando hoje, como se sabe, e adotório, é justamente o aumento das contaminações. É incrível que, especialmente os jovens, quando eu digo jovens, é até 35 anos, mais ou menos, não estão obedecendo as recomendações de isolamento social, de afastamento, etc. e continuam fazendo coisas que não devem. E, então, isso acaba conduzindo a essa superlotação dos hospitais, que é algo que deve nos preocupar muito. Com certeza. Porque imagine, por exemplo, o sujeito está doente e não ter como ser... Imagina que, até esses dias aí, um ex-governador lá de Goiás, ele morreu na fila. Foi, foi. É increditável. Um homem ilustre, comissido e tal, e ele não, ele morreu na fila. Então, veja que isso não escolhe ninguém, e essa de morrer por falta de assistência, em pleno 2021, é muito triste. É devastador. É devastador. O mercado imobiliário, ele sofreu também esse mesmo período, essa mesma situação, e, digamos, nos primeiros meses, houve aquele impacto muito violento, onde tivemos redução nas vendas, redução nas locações, e, especialmente, inadimplência, tanto em locações quanto em condomínio. E isso aconteceu até junho, julho. A partir dali, eu digo assim, eu me lembro que, quando eu vejo as estatísticas, eu me lembro, assim, eu me lembro da OSPA, quando apresenta, digamos, uma música que eleva, né? Então, a música faz uma espécie de preâmbulo e depois levanta. E a gente, então, se anima, porque é onde entram tambores e os sopros, etc. Bom, eu achei exatamente isso, que a comunidade começa a se levantar. Então, a gente tem uma coisa interessante, que é a reativação das vendas. E as vendas que estavam, que estavam, digamos, mal paradas, digamos assim, porque a venda, digamos, aqui em Porto Alegre, que nós acompanhamos de perto e temos condições de ir à feria, Porto Alegre, nós tínhamos vindo com 2019, que atrás nós estávamos em uma mini recessão, uma coisa assim, porque não andava bem. E nós estávamos com um período, assim, de 2 mil, 2 mil e 200, 2 mil e 500 vendas por mês. Quando o mercado normal de Porto Alegre é de 3 mil a 3 mil e 300 vendas por mês, a partir das suas escrituras. Pois, olha, isso vinha vindo, vinha vindo, veja que expressão, né? Mas é o que aconteceu. Mas é o que aconteceu. Estava acontecendo. E eis que, a partir de agosto, notamos essa elevação nas vendas. E paulatinamente, nós chegamos a dezembro com vendas de 3 a 3 mil. Ou seja, nós atingimos de um jeito ou do outro o patamar que estávamos perseguindo lá atrás. Verdade, verdade. Então, isso trouxe para nós um certo alento, né? Aí a gente fica pensando, por que aconteceu isso? Bom, tem algumas coisas que é interessante pontilhar aqui para os nossos telespectadores. A primeira delas é que também ajudou muito a entrega de alguns prédios do sistema da Casa Verde Amarela, ou Minha Casa Minha Vida, como queira chamar. Então, houve essa entrega, isso ajuda bastante. É bom. Ajuda também. Mas também houve uma medida, medidas do governo, que se chamam, digamos assim, contracíclicas. Ou seja, o governo tentando dinamizar a economia de uma forma ou de outra, aumentou significativamente os financiamentos. Verdade. E baixou os juros, porque inclusive fez uma coisa que não tinha feito nunca, ou seja, balizar o financiamento com IPCA. IPCA mais um juro e tal. Então, isso deu um ânimo para o mercado, porque o aumento foi significativo, parece que foi de 56% do aumento nos financiamentos. E aí, isso trouxe ao mercado um alento, porque à medida em que eles aumentaram os financiamentos, baixaram o juro, baixou a prestação, e isso ficou ao alcance de mais pessoas. Que bom isso, né? Isso é muito bom. Muito bom isso, presidente. Porque o anseio pela casa própria é... Universal. Não adianta. Isso é uma coisa que... Olha o telefone do presidente tocando. Não tem problema, presidente. Não, não. Não, entrevista é assim. Aqui em casa não é o telefone, aqui em casa são os cachorros latidos. Não é fácil. Não, mas eu sei aqui, eu até sei aqui, a minha economista dizendo que me encaminhou um dado aí, que eu posso até ver depois. Ah, legal, legal. Não, mas tudo bem. Bom, então, essas medidas contracíclicas deram o resultado que houve essa dinamização da economia. E não foi só em Porto Alegre, foi em diversas capitais, a gente acompanha isso, e acho que temos que comentar o governo que é tão combatido, etc., porque... Aí, governo, sou em Contra. É verdade, é verdade. Então, o pessoal bate muito, mas a verdade é que nessa parte internacional houve um interesse bastante interessante e acho que isso ajudou bastante o mercado imobiliário, que se mantém, e digamos, ativo na medida do abre e fecha da pandemia, que esse é um problema. Muitas vezes o próprio corretor não tem lá muito campo para se expandir, mas usa a internet, usa aqui, usa ali. Bom, então, o que concerne a vendas, nós tivemos, assim, um ano que se salvou ao final. Que coisa boa, Pris, e que boa notícia. É muito boa, porque isso aí... É bom para os secretários que adquiriram, é bom para os corretores que movimentaram esse mercado, quer dizer, é fluidez de dinheiro, é bom para as imobiliárias, para as incorporadoras, isso é uma notícia ótima. Não, e eu vou dizer o seguinte, isso aí, se alguém gravar esse programa, daqui cinco anos, eles vão se lembrar do seguinte, quem comprou nessa fase, os imóveis estão baratos, ele vai se regozijar, porque terá ganho muito dinheiro. É verdade. Porque ao longo do tempo, o imóvel é um baita investimento. Com certeza. As pessoas, às vezes, ficam olhando o imóvel, assim, a curto prazo, etc. O imóvel não é para isso. O imóvel é um bem que você não passa pela frente da imobiliária e diz, olha, vou comprar dois agora. Não faz isso. Você compra e pensa muito nesse sentido. Então, eu vejo que nós ainda vamos lembrar o ano de 2020 como um ano promissor para compradores. Que coisa, né? Para quem vender, também ajuda, porque dinamiza a economia. Isso é importante. Isso no que tange a vendas, e podemos voltar a isso posteriormente. No mercado de locações, o problema foi um pouco maior. Por quê? Porque o susto foi expressivo e muita gente voltou às origens. Ou seja, estudantes não puderam mais estudar de forma presencial, retornaram ao lar de origem, e continuaram via computador, via internet, porque não tinha aulas presenciais. Então, houve muita devolução de apartamentos e casas, e isso também complicou. Mas, à medida em que o trabalho remoto foi se desenvolvendo, foi se percebendo que o pessoal estava querendo achar um lugar em sua residência onde ele pudesse se instalar e trabalhar. Isso fez com que, considerando que os preços estavam convidativos, pessoas trocaram de residência para algo um pouco maior, para ter um nicho onde pudesse colocar o seu escritório, ou pudesse ter um lugar mais tranquilo, e também residências que tivessem playground, ou tivessem pátio, esse tipo de coisa. Porque um dos problemas emergentes nessa fase foi o que fazer com as crianças. Não que as crianças sejam estourantes, mas as crianças necessitam de muito apoio, de muito cuidado, de muita atenção. E as crianças estão cheias de energia e precisam de energia e precisam expandir isso aí. Precisam de uma situação. Então, se ela fica confinada em apartamento, é muito difícil. Porque só os desenhos da tarde, coisa assim, não é suficiente. Então, esse é um grande problema para os pais, porque a vida organizada impõe uma parte no colégio, uma parte no trabalho, e tal coisa. Atualmente, isso praticamente não é possível. E isso está trazendo transtornos. É por isso que a gente percebe, inclusive, muita literatura surgindo sobre a influência que tem essa pandemia no isolamento social e, por consequência, na psique humana. Isso realmente é relevante e é preocupante. Essa é uma época onde psiquiatras e psicólogos têm que ajudar bastante. E os artigos, nesse sentido, são muito bem-vindos. Mas, de qualquer forma, a locação também tem sua expressão numérica, onde a gente percebe que nós tivemos uma espécie de queda nas locações. Tanto é que nós tínhamos lá para trás, chegamos a ter uma média de locar em média três meses. O que se colocavam um imóvel lá para a locação e em três meses em média locavam. Mas, depois, foi aumentando, aumentando, especialmente pela quantidade de imóvel que foi colocado à venda pela redução das vendas. E, então, hoje, hoje, pelo menos, mostra o panorama e está mais ou menos assim, leva 13 meses. Então, em média, 13 meses para alugar um imóvel. É verdade que a média é composta por aquele que leva um mês e aquele que leva três anos. Então, essa é a situação. Então, na parte de locação, tivemos esse efeito, mas, de qualquer forma, enquanto a pandemia não for controlada, vamos ter algo bastante irregular nesse sentido. As vendas continuarão bem. Na parte de locação, não. Eu não sei quantos minutos temos ainda. Temos mais cinco, presidente. Mais cinco. Então, eu vou tentar arrematar, se tu me permite, um comentário sobre condomínios. Puxa vida. O condomínio, quando começou a pandemia, e eu me refiro lá ao primeiro semestre, os condomínios sofreram bastante no que tange a inadimplência. Justamente porque a perplexidade dos condomínios fez com que atrasassem a sua cota condominal. Isso trouxe muita dor de cabeça para os síndicos, porque, como se sabe, o condomínio funciona na base do rateio. Aquele que não paga a sua cota, os outros têm que pagar, o síndico tem que arranjar dinheiro para cobrir aquilo. Chegou assim, segundo o levantamento que fizemos na época, chegou a 38% do levantamento. Meu Deus! Que é um índice alarmante. Alarmante, presidente. Alarmante. Mas, como eu me referi no começo, a capacidade de resiliência é muito grande. E os condomínios, depois que as pessoas começaram já a se acostumar, foram regularizando sua situação. E hoje, embora não tenhamos hoje pelo menos durante o ano de 2020 até o seu final, não tivemos, digamos assim, um problema maior. Nós estávamos com a média de 15% de atraso no primeiro dia e ficou mais ou menos em 17%. E não chega a ser assustador. Até porque de todos esses 17%, menos de 1% vão para a justiça. Ou seja, as pessoas até para atrasar 30 dias, 60 dias, mas acabam regularizando. Por quê? Porque o condomínio é o que menos onera em termos de multa e juros. Então, eles preferem deixar para o fim. Mas não deixem para a justiça, porque na justiça entra advogado, custos judiciais, etc., e incômodo. E no final, tem que pagar igual. Quer dizer, não tem outro jeito. A não ser aqueles que têm a infelicidade de perder o emprego e tal, e que aí fica muito complicado. E aí vem um outro fator que tem emergido e que a gente percebe é o valor da família, que se une e procura se ajudar. É isso que a gente percebe. E eu te digo assim, Wapel, que eu vejo com muito ânimo o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário não é algo de curto prazo. O mercado imobiliário tem que ser encarado em médio e longo prazo. E a história econômica nos mostra que o imóvel sempre foi uma reserva de valor muito importante e muito segura. Não se incomode se hoje o imóvel não acompanhou a inflação nos últimos tempos, mas não tenha dúvida. ele vai se recuperar porque as pessoas continuarão a morar, continuarão a usar imóvel pra negócio e, sobretudo, o imóvel dura muito. É verdade, é verdade. Presidente Moacir Chou, que alegria falar com o senhor. É minha. O senhor está bem de saúde. Graças a Deus. O senhor se assina, eu espero semana que vem que está fazendo a minha. E a gente tem que tentar ser otimista, não é, presidente? Os tempos têm sido difíceis, os tempos têm sido difíceis. Eu tenho dito aí, o seguinte, às vezes conversando aí, eu tenho dito, nós temos que continuar na luta com energia e tudo mais, porque não nos resta alternativa. É verdade. Essa é a situação. Quando tem alternativa, se eu pudesse me desboar, eu quero te dizer que no final de semana eu vou me mudar para Marte, onde lá não tem pandemia e eu vou estar muito bem, obrigado. Não temos essa situação ainda. Não temos plano B. Daqui a 100 anos, talvez. Mas isso me lembra, só para finalizar aqui, eu me lembro uma novela do Clifford Simak, um expoente da ficção científica, que conta na história o seguinte, que a Terra praticamente ficou desabitada porque foi morar em outra dimensão. E quem ficou dominando a Terra? As formigas e os cachorros. Os cachorros aprenderam a falar e as formigas aprenderam a memorizar as coisas. Então, a formiga passou a ter uma organização social diferente, porque elas aprenderam a fazer as coisas e uma transmite para a outra. E os cachorros ficam vigiando a Terra, esse tipo de coisa. Então, a Terra, algum dia, daqui a 100 anos, sei lá quando, talvez tenha um outro lugar para ir. Mas, por enquanto, vamos ter que aguardar. É isso aí. Muito obrigado, presidente Moacir Chucos, pela participação conosco. Presidente do Secov, RS-HDM. Um abraço bem carinhoso para o senhor, para a sua diretoria toda. Esse pessoal muito legal que lhe acompanha aí, presidente. Um abraço bem carinhoso. Igualmente. E também é muito satisfação minha quando eu falo contigo, porque você me deixa falar muito, e aí fica muito agradável. Eu que estou aqui confinado, de repente, põe para fora todas as minhas elocubrações. Mas tudo bem. Foi um prazer. Esperamos nos ver breve. Um abraço a todos. E aí o